Música Muito boa noite para você que acompanha a programação do SBT e está no momento do mercado, aquele espaço que a gente dá para as empresas que estão se destacando e investindo aqui no nosso estado. Essa noite a gente recebe o gerente comercial da Mirai Panasonic, o Kelly Sonrocha. Muito boa noite, bem-vindo aqui ao Estúdio da TV em Tempo. Boa noite, Marcela. Muito obrigado pelo espaço de estar mostrando um pouquinho mais sobre a Mirai. Agora, a Mirai é super tradicional, né? Mais de 40 anos também aqui e começou lá no centro da cidade e hoje está nos principais shoppings. O carro-chefe era Panasonic. Hoje o que é? Exatamente. A Mirai, ela iniciou com uma parceria muito forte com a Panasonic, fazendo a representação da Panasonic por muitos anos. E hoje a gente continua essa parceria forte na linha de eletrodoméstico, sendo que agora a Mirai expandiu mais para a linha de smartphones, computadores, jogos. E tem a novidade agora que é o drone, né? Que está em alta. Muitas empresas de fotografia, vídeo, estão passando a fazer imagens aéreas. E hoje é uma novidade da Mirai. Muito forte mesmo a linha de drones da DJI. E como sempre a Mirai, ela sai na frente, ela traz novidades. Agora, vocês estão há 26 anos no Amazonas Shopping. Praticamente desde que abriu o mais antigo shopping de Manaus e desde 2009 no Manauara. Fala um pouquinho da diversidade dessas lojas, né? Quantos empregos geraram? A Mirai hoje, ela gera aproximadamente 35 empregos em Manaus. Essas duas parcerias grandes que a Mirai fez com os dois principais shoppings de Manaus, que é o Amazonas e o Manauara, desde o início do Amazonas Shopping em Manaus e desde o início do Manauara Shopping, tem essa parceria muito grande que deu certo, né? Hoje são os dois shoppings que são referência na cidade e a Mirai como referência também na área de tecnologia. Agora, a gente está conversando aqui com o gerente comercial da Mirai, Panasonic, está chegando o final do ano e todo mundo pensa, até eu, em trocar o celular. E a Mirai sempre foi forte nisso. Hoje, o que mais vende na linha de celulares? Quais são as marcas campeãs, enfim? Ó, da linha de smartphones, Samsung e Motorola se destacam. Também tem os celulares da Apple, né? Inclusive, vocês que estão aguardando o iPhone 8, né? Pode ir em breve na Mirai, né? Em primeira mão. E da linha de smartphones são essas, né? Mas também tem outros produtos que são muito fortes na Mirai, como as câmeras fotográficas da Kino, as caixas de som e fone de ouvido da marca JBL e muitos outros produtos. Tem computadores da Dell, Lenovo, Playstation, Xbox. A diversidade de produtos, a variedade é muito grande. Até garrafinhas, né? Garrafas térmicas, aquelas garrafas importadas que são bem bacanas, né? Como é que elas chamam? Exatamente. Hoje a Mirai trabalha, na verdade, sempre trabalhou, né? Nesse tempo todo de parceria com a marca Zojirush. A marca Zojirush é a maior garrafa térmica do mundo, número 1, tá? Ela é a única marca, Marcela, que ela garante no mínimo 8 horas 100% da temperatura. Olha! Campeã de vendas mundial e na Mirai você encontra todo o leque de variedades, cores, modelos da marca Zojirush. Eu falei de Natal, mas eu tô meio antecipando, porque antes tem o Dia das Crianças e eu que sou mãe sei muito bem do que eles gostam, né? Vai ter novidades, vai ter promoções pros pequenos. Exatamente. Essa semana já nós vamos estar divulgando a nossa campanha do Dia das Crianças com muitas ofertas, novidades e promoções para aqueles produtos que a garotada gosta, como smartphone, tablet, fone de ouvido, skate elétrico, que agora é a sensação. Muita criança gosta de brincar com skate elétrico, tablet infantil e drone, né? Tem muitas crianças hoje já com, lógico, tem a faixa etária, né? Mas que já consegue, gosta de brincar, manusear drones, né? Os drones menores. Olha, agora um assunto bem sério é que esses equipamentos são muito caros, né, Kelson? Tem um valor agregado, claro, é o investimento. E a Mirai agora, ela tem uma espécie de seguro, de garantia isso para roubos e furtos? Exatamente. É um produto que eles valem de acordo com a qualidade deles, né? Mas para aqueles pais que querem fazer o investimento, né, para evitar qualquer problema futuramente, hoje a Mirai, ela tem serviços de garantia estendida, né? Se quiser aumentar o tempo de reparo do produto, tem também o seguro contra roubos e furtos de equipamentos eletrônicos. Para celular principalmente, né? Que hoje é um problema. Exatamente. O mais procurado são os roubos, né, seguro contra roubos e furtos de smartphones. Mas pode comprar também pelo tablet, né, para o notebook, câmera fotográfica, entre outros itens, né? Esse seguro, só para explicar para o telespectador, se eu compro um celular de R$ 1.500 e pago esse serviço de garantia, se alguém me rouba, eu ganho um igualzinho, é isso? De volta? É, funciona assim, ó. Garantia estendida, ela vai funcionar para reparo, no caso do defeito de fabricação, após a garantia do fabricante, a seguradora entra e faz o reparo do seu produto, em alguns casos ela faz a troca, né? E no caso do seguro contra roubos e furtos, ela faz a, se no caso você for roubado, é, ela faz a, a, lhe dá um equipamento novo, né? E também tem alguns casos em que o cliente, ele pode estar, é, solicitando o reembolso do valor que ele pagou no produto. Muito bacana. Agora também tem um sistema de bonificação, como é que funciona na Mirai? Exatamente, ó, na Mirai, além de você comprar com desconto, você compra e ganha pontos. Na Mirai tem um sistema de fidelidade, o cliente compra, cada compra ele vai acumulando pontos, e nas futuras compras ele pode estar trocando por descontos, né? Até na segunda compra mesmo, digamos que você vá lá hoje, Marcela, comprar um smartphone para você, dependendo do valor, na próxima compra que você for, você já tem um vouch garantido de desconto. Muito bacana, olha, eu conversei aqui com o Kelisson Rocha, que é o gerente comercial da Mirai Panasonic, e continua investindo na nossa região, né, Kelisson? Exatamente, a gente sabe que Manaus é uma terra muito boa de viver e se investir também, né? E nós estamos, graças a Deus, o mercado está se recuperando, e as vendas estão crescendo, então não deixe de procurar na Mirai as novidades, ofertas, tudo que é novidade no Brasil e no mundo chega primeiro na Mirai. É por isso que o slogan da Mirai é, Mirai, Vivo o Futuro. Vivo o Futuro, esse foi o momento de mercado dessa noite, mostrando aqui, destacando o trabalho, empreendedor da Mirai Panasonic. Uma ótima noite para você, a gente volta amanhã. Música 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 Música